Em meados da década de 90, um habitante da cidade de Pittsburgh, ele tinha 44 anos, ele passou limão no rosto, acreditando que se ele fosse fotografado ou filmado com suco de limão no rosto, que ele não seria visível, que ele ficaria invisível. Parecendo aqueles quadros do Magritte, conhecem? Um exemplo aqui, esse homem sem rosto, ele ficaria assim se tirasse uma foto ou fosse filmado. Pois bem, esse homem chamado MacArthur Wheeler, ele roubou dois bancos em plena luz do dia, cheio de suco de limão no rosto. Alguns colegas dele tinham falado que se ele fizesse isso, que ele ia ficar invisível, que ele não ia aparecer em fotos nem em vídeos. E ele fez isso sem usar máscara, sem nada, só com suco de limão no rosto. Gente, é claro que ele foi pego pelas câmeras, ele foi preso. Mas meses depois, um professor de psicologia da Universidade de Cornwall, ele ficou intrigado com esse caso, ele não acreditou, caramba, como é que um cara pode, como é que alguém pode imaginar que se passar suco de limão no rosto fica invisível? Esse professor chamava-se David Cunning. Então ele chamou o aluno mais brilhante dele, que era o Justin Kruger, e os dois resolveram fazer um estudo, resolveram fazer um experimento. Eles chamaram vários alunos, que eram bons, e colocaram para ele questões como gramática, humor, raciocínio lógico, e fizeram várias perguntas para eles a respeito disso, questionaram eles sobre esses assuntos, e depois eles perguntaram, resumindo bastante, eles perguntaram, fizeram questionamentos sobre qual a competência dele nesses assuntos. raciocínio lógico, humor e gramática. E depois fizeram uma prova escrita para eles, justamente para ver se eles eram realmente, tinham a competência que eles alegavam ter. Perguntavam tipo assim, você é competente em gramática? Até que ponto você é competente em gramática? Você conhece bem a gramática, né? E para o outro, e com relação ao raciocínio lógico, você entende bem de raciocínio lógico? Você é competente nisso? Analisou a resposta deles, fez a prova escrita, e depois ele, o aluno dele, o Kruger, tanto o David Cunningham como o aluno dele, o Kruger, eles começaram a estudar e a pesquisar os resultados. E o resultado foi surpreendente. Na verdade, eles já esperavam isso. Quanto mais incompetente a pessoa é, menos ela percebe que ela é incompetente. Meus amigos, bem-vindos ao efeito Dunning-Kruger. Então, o que acontece nesse tipo de processo psicológico, é que a pessoa tem aquela impressão, tipo assim, você vai no médico, e o médico te receita um medicamento, né? Você apresenta uma determinada doença, você é diagnosticado com aquela doença, então o médico te dá um determinado remédio. Aí, na próxima vez que você sente algum sintoma daquela doença, você já acha que você sabe bastante sobre aquela doença, você não precisa mais ser o médico, você já está sabendo. Aí você se automedica. Isso é o resultado do efeito Dunning-Kruger. Isso é justamente aquele fato da pessoa pensar que sabe sobre o assunto e fala um monte de besteira, quando na realidade ela não sabe, ela não tem competência. E, inversamente, quanto mais competente a pessoa é, quanto maior é a competência da pessoa, menos ela acredita que sabe. Ela passa a subestimar a própria capacidade dela naquele assunto. Bom, eu espero ter sido claro. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns artigos, tá? Da onde eu tirei essa matéria. O próprio artigo, o próprio estudo, um PDF do professor David e do aluno do Kruger. O estudo sobre a matéria, um PDF, está em inglês, infelizmente, tá? Mas está aqui disponível para vocês lerem, se vocês quiserem. E convido vocês a fazerem parte da rede da resistência científica, da qual eu faço parte, me orgulho de fazer parte. E os canais estão todos listados aqui também na descrição do vídeo. Entrem lá nos canais, assistam os vídeos, deem o like, se inscrevam, assim como também aqui, por favor. Quem não for inscrito ainda, se inscreva, tá? Deixe o like. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau! Tchau, tchau!